Um Golf GTI sendo vendido por esse preço. E automático ainda, ó. Completo. Completasso. Tem um aldão ali pra mostrar pra vocês também, ó. Ó, vou mostrar esse aldão, vai. Fechar com chave de ouro pra vocês. Meu, olha isso aqui. Esse áudio, cara. Olha isso, mano. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Bem, essa é a terceira parte desse vídeo aí. Se você não acompanhou, não sabe onde que eu estou, o que que eu tô fazendo em Massachusetts, acompanha os vídeos anteriores. Acho que esse é o terceiro e último dessa batelária de vídeos aí. Eu estou aqui, ó. Na 600 Washington Street, em Renton, Massachusetts. Então, eu vou aqui nesse pátio que vocês já estão acostumados com. O Rodrigão foi a primeira pessoa a gravar há muitos e muitos anos atrás. Descobrimos esse lugar aqui, né? Ô, Rodrigão, que lugar é esse leilão? Não. Eu não vou ficar explicando pra vocês de novo. Eu sei que você chegou agora, tá com curiosidade de saber onde que é, onde esses carros são baratinhos. Então, volta no vídeo anterior, no primeiro vídeo dessa série aqui, que eu explico tudinho pra vocês. Todas as burocracias. E hoje o dia tá lindo. Olha isso, como o dia tá gostoso. Não tá tão frio assim, ó. Help Hands of America. Tá vendo? É aqui esse local. E, cara, não sei por onde começar, né? Pra mostrar essa parte pra vocês. Acho que eu sei por onde começar, sim. Pedindo pra você se inscrever aqui nesse canal. É com o maior carinho. A partir do ano que vem a gente vai ter uma mudança nos vídeos aqui. Vocês vão gostar demais. É uma outra roupagem, né? E eu peço pra você se inscrever. Se você puder, é de graça. Isso não vai pagar nada. É só clicar aí em se inscrever. Porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. E o likezinho também, pra saber se você tá gostando do vídeo ou não. O comentário eu vou adorar. Porque aí você consegue deixar a sua sugestão de vídeo. E eu consigo seguir e atender o teu pedido lá. Então, dá essa moral pra nós aí, rapaziada. Ó, vamos entrar no pátio aqui e fazer a terceira parte, né? Já fizemos um lado do pátio. Agora a gente vai fazer a terceira parte do pátio. Que é mais pra cá. Onde os bagulhos loucos tá mesmo, sabe? Então, dê um like agora pro vídeo. Então, é ali, ó. Help Hands of America. Não tem na Flórida. Só tem aqui em Massachusetts. Então, Rodrigão, compensa eu sair lá da Flórida pra vir aqui? Só se passa bom tempo aqui. Eu acho que não compensa comprar carro aqui, não. Porque aqui são carrinhos quebra galho. Mas aí você acha coisa boa também, né? Olha aí, tá ventando bastante. Espero que não atrapalhe o nosso áudio. A porta pra entrar não é essa daqui. É essa do meio aqui. Ô, meu Deus. Só porque eu falei vai começar a ventar agora. Espero que não atrapalhe na dinâmica do nosso vídeo. Vamos lá. É só entrar sem dar satisfação. E varar o prédio. Varou o pátio, chegamos. É, rapaziada. Vai atrapalhar um pouquinho o áudio, tá? Então, nós fizemos toda essa área aqui, ó. Toda no vídeo anterior, na segunda parte. Agora a gente vai fazer toda essa área aqui. Olha quanto carro tem que fazer. Meu Deus do céu. Vamos começar a piscina do meio aqui? Bem, aqui a gente tem um, aparentemente, um Corolinha por 4.650. 4.650. Aumentou um pouquinho, né? Como vocês podem perceber. Quem é veterano do canal sabe. Bem, esse daqui é um Corolla. É isso mesmo. Corolinha branquinho. Bonitinho. É, tá com um defeitozinho aqui. Mas aí, como vocês podem ver, ele é automático. Completo. Tem vidro elétrico. Olha lá. Tem ar-condicionado. Por mais que seja simplesinho e velhinho, né? Rodrigão, você comprei esse carro? Eu não compraria. Eu não. Eu não compraria, não. Nem a pau. Porque eu tô achando caro pelo estado dele. Aqui a gente tem um Honda Fit por 5.650. Compraria, Rodrigão? Também não compraria. Mas, quero mostrar pra vocês se ele tá batido ou não. Lembrando que aqui não é leilão, tá? Pode ligar leve. Aqui você pode dar um rolê, rapaziada. Ligar o carro, pegar a chave. Dar um rolezinho no carro pra experimentar se tá bom ou não. Aí, se for do teu agrado, você leva. Então, aparentemente, ele não tá batido nem um pouquinho. Ele tá bem bonitinho até. Ó. Automático também. Vidro elétrico, né? Como vocês podem ver aqui. Completinho. Não tá zoadinho, nada. Ó. O banco tá bom. É automático, né? Aqui tem o painel dele. Ó. Aqui é o volante, que é bonitinho, do Honda Fit, né? Painelzinho. Então, o valor é esse daí. Opa. Será que eu passo aqui? É, passo. Compraria, Rodrigão? Também não compraria. Pelo estado. Olha essa BMW. Essa tá bonita. 4.650 dólares. Vamos passar um paninho nela aqui. É que é bima. A bima é linda, né, cara? Como bima é bonito, mano. Ó. X-Drive já. Olha aí. X-Drive já, mano. Bancada em couro. Teto solar, que a gente consegue ver. E olha isso, papai. Que bonitinha, mano. Essa bima. Vamos ver por dentro, né? Ah, fechado. Ah, sério que fecharam? É, vocês já estão acompanhando. Vocês sabem que alguns carros, às vezes, eles fecham, né? Olha lá. Bancada em couro. Automática. Completa. Que pena que tá fechada. Quando o carro é muito bonitinho assim, ó. Eles fecham mesmo. Tava assim... Quanto? Tava 5.250. E abaixaram pro 4.000, ó. Abaixaram o valor. E você vê que não tem nada de defeito nela, cara. Pelo menos é o Max-Drive, mas olha pra você ver como é que ela tá bonitinha. Mano, olha um polimento nessa aqui. Mano, ela fica louca. Então, ela tá fechada. Por causa do banco, tá tudo bonitinho também, ó. Eles querem conservar. Olha como o banco tá bonito lá dentro. Ó. Não sei se eu consigo mostrar mais detalhes aqui pra vocês. Olha como é que tá bonita. Ô, Rodrigão. Como é que faz pra ver esse carro por dentro, cara? Cara, quero ver... Quero dar uma volta nele, pegar a chave. Pega esse número aqui, ó. Ó. Esse número aqui, tira uma foto. Vai ali naquela cabine, onde que a gente entrou. E vai lá no caixa e fala que você quer pegar a chave do número 98552. Aí você pode deixar a carteira do Brasil. Ô, Rodrigão, tô fora de status, eu posso comprar um carro aí. Isso não tem nada a ver, gente. Tem gente que confunde muito imigração com comprar coisa. Aqui você pode comprar uma casa, pode comprar um carro. Isso não influencia... Trailer não influencia em nada com imigração, gente. Pelo amor de Deus. Então, você pode comprar tranquilo. E a carteira do Brasil é aceita também. Você é estrangeiro. Agora, aqui a gente tem esse daqui por 3.950 dólares. Tá parecendo um Acura, né? Rodinha tá pintada. Ou não, o cara se falou mesmo. Original não deve ser. Olha lá, é um Lexus. Esse Lexus tem teto solar. Bancada em couro. Ó o teto solar. Bancada em couro. Ó, automático. Tá vendo? Eu sei que a iluminação tá batendo reflexo aí. Tem estado desse jeito. Ó, hidrelésico completo. Esse aqui é um Honda Civic por 4.950. É Honda Fit ou Honda Civic esse aqui? Deixa eu ver. É um Civic mesmo. Nossa, esse aqui é do mais novo, não é? Vamos ver por dentro. Bem, é um carro completo. Automático. Vidro elétrico também. Os bancos vão estar ruins. Teto solar. Esse tem teto já. E o teto é bem grande. Outro detalhezinho aqui. Né? Automático. Tá aqui a paradinha. Bateu num painelzão lá na frente. E é isso aí. É isso aí. Aí, ó. Outro Corolla por 4.250. Vamos dar uma olhadinha nele. Como é que ele tá por... Lateral dele aqui. Batido aqui. Esfolado, né? Olha isso. Ah, esse é um Camry. Muito parecido com o Corolla. Também completo. Olha, esse aqui tem um detalhado em madeira já, ó. Que bacana. Olha aí. Ó, teto solar. Já completaço. Ó. Tá vendo? Detalhado em madeira aqui. Ó. Ele é bem espaçoso, né? Como vocês podem ver. Não tá ruim. E tem teto solar. Só um pouquinho... Um pouco zoadinho, só. Aqui a gente tem um... Por 1.950. Qual que é esse aqui? Honda Fit também? Honda Civic, né? 1.950. Esse aqui é o Civic do mais novo. Olha isso. Não tá ruim, não. Olha, cara. Que bonito. Aí deve tá com muita milha, viu, rapaziada? Já rende 2 contas, ó. Deve tá com milha pra caramba. Completinho. Já tem a tela novinha ali, já. Olha isso. Ó. Tá bem bonito esse. Calotinha. Só tá com a frente zoada aqui, ó. Só com o bumper zoado. Esse Honda Civic aqui foi vendido. Olha lá, a plaquinha de sold. Foi vendido por quanto? 3.650. Olha lá, a placa de sold. Esse aqui é outro Honda Civic. Por 4.250. Bem. Eu não compro de jeito nenhum. E tem um do lado dele, que tá 8.950. Olha o absurdo. Porém, tem 87 mil milhas. Pra um carro desse Snipe aqui, 87 mil milhas é pouca milha, entendeu? Então, aparentemente, não rodou muito. E ele, cara, é um Sport, ó. Já maneiro Sport esse daqui. 4.250 mesmo. Tá bem bonito. Não tá feito isso daqui de lado, pelo menos não. Olha aí. Bancão. Como ele é o modelo Sport, né? Tem algumas coisinhas a mais. Olha lá. Eu não vi nada diferente. Não tem nem teto. Como é que é o modelo Sport? Olha. Tá com isso aqui zoado. Esse aqui tá bem pouquinhas milhas, gente. Esse daqui, ó. Olha lá. 87 mil milhas. 8.950. É, mas ele tá bem conservado, ó. Primeiro que a gente comece com vidro elétrico. Bancada em couro. E a cor do couro é bonita. Tá vendo? Ó. Não deixa de ser um Honda Civic antigo, né? Vale a pena comprar, Rodrigão? Absolutamente não. Pagou 8 contra um carro antigo desse, mano? Lembra que ele deixa bonitinho, ó? Dá não? Ah, ele é híbrido ainda. Por isso que ele tá caro, ó. Hybrid. Tá vendo? Vamos ver. Aqui a gente tem esse por 5.450. 2015. Eu não sei que carro que é esse. Fileirinha de carro caro eu peguei aqui, hein? Esse aqui é um. Sonic. Ah, esse aqui ali é no Brasil. Chevrolet. Olha, cara. Que diferente de painel. Painelzão diferentinho pra caramba. Olha lá. Uau. Que diferente, cara. Não é banco de couro nada. Aqui o banco de trás dele. Os detalhes aqui. Air-condicionado. Vida elétrica. Automático. Completinho, né? Ah, só não tem vida elétrica. Desculpa. Olha lá. Só não tem vida elétrica. Cara, o cara faz um carro completo desse aí. Quando eu coloco a vida elétrica, é sacanagem. Caramba, que é os lados só de Honda? Olha, ó. 5.950 esse daqui. Esse é um. Deixa eu ver. Não acorde. Deixa eu ver como que tá por dentro. Carro bom também, viu, rapaziada? Não é banco de couro, mas ele é todo completo, ó. Tem um vidro elétrico. Ele tem automático. Aqui, ó. A direção dele. Aqui, ó. O painel dele. Ó. Aí, ó. Só achei um pouco caro pra ser antigo. Esse farol aqui tem que trocar. Aqui tem outro Honda Civic por 5.650. Honda Civic é antiguinho. Pintura? Esquece. Mimma coisa. Vida elétrica. Completo. Vamos lá. A bancada desse jeito aí. Ah, Honda, vocês estão cansados de ver, né, rapaziada? Olha, tem até um Mini Cooper ali, ó. Ó, tem vários carros ali, ó. Outra Bima ali. Ali, ó. Aqui a gente tem um Acorde. Esse aqui é um V6. Nossa, esse aqui tá bonitão, hein. Deve tá caro também, quer ver? Ó, tá bem bonito esse. Deve estar até fechado, viu? Quantos? Quatro, 250. Quatro mil, 250. Deve estar fechado, quer ver? Quando é muito bonito assim, ó. Ele deixa fechado. Ah, não. Tá aberto. Bem, vidro elétrico. Bancada em couro. Bonita essa bancada em couro. Olha como que ele é espaçoso atrás. Ele tem um teto solar aqui. Ele tem aqui o... A parada automática. Já o painel já do mais novo, ó. Ainda tem um painel lá em cima grandão. E aqui é o volante. Ó. Bem legal. Nossa, tô de frente com o sol. Minha lente dá pra reflexo. O mais bonitinho que eu achei aqui agora. Mano, olha isso aqui. Olha esse carro. 5.650. Eu sei que tem pouquíssimas milhas. 78 mil milhas pra um carro desse daqui. É... Pô. É pouca milha pra caramba. Mas, ó. Olha esse carro. Olha o tamanhinho dele. Esse aqui é um... Não sei. O Fit ou alguma coisa. Eu acho que é a continuação do Fit 147. Europeu, né? Vá. Ele é uma porta só. Uma porta não. Duas portas, né? Aqui o lado do motorista, ele é bem largo. Mas olha atrás. Olha o tamanhinho. Então a pessoa fica bem apertadinha ali atrás. Ele é manual, não é automático. Aí tem todos os detalhezinhos dele. É um 500 ou 5cc, sei lá. Fit 500. Alguma coisa assim. Olha lá. O painel. O painel dele aqui é diferente. O volante dele é europeu, né? Vidro elétrico também. Só faltou ser... Quantas marchas tem aqui? 5 marchas. Diferente, cara. Aquilo em mim mesmo. Só pra você dar um rolezinho. Esse aqui é um outro Honda. Por 6.950. Ó. É, os caras colocaram enfileirado todos os Honda, mano. Que é os que mais vende. No rolê. Em volta dele. Esse aqui é um Civic mesmo. Duas portas. Vamos ver por dentro? Duas portas só. Vidro elétrico. Automático. Como vocês podem ver, ele tem um teto solar. Ele tem a paradinha ali. Nossa, faz tempo que eu não vi esse Honda aqui. Olha lá. Vamos comprar esse aqui. Esse aqui deve ser outro acorde. Por 5.450. 5.450. 5.450. Você vai levar esse acorde aqui, ó. Cara, Rodrigão. Hum, isso aí. Eu acho que tá. Na minha opinião, tá. Ainda mais que não é banco de couro, nada. Ó. Todos os carros estão sujos, né, rapaziada? Depois que você lava, fica outra coisa. Pule. Pega os catados. Tem que fazer. Ó. Essa cor aqui. Deixou ele bem claro por dentro. Né? Ele tem um câmbio automático. O vidro elétrico. Aqui é a visão que você tem. Lá do painel. Tem dois painéis como normal, né? Olha lá. Embaixo aqui. Vidrinho elétrico. E regulagem do banco. Pra trás, pra frente, né? E automático. E aqui a gente tem um Optima, cara. Faz tempo que eu não vejo esse carro aqui. 3.250. Você pega esse Optima aqui, daqui. Ó. Que legal. Bonitinho, né? X. GDI. Optima. Rodinha de ligar leve. Ah, tá fechado. Vidro panorâmico. Teto solar panorâmico. Legal. Baita. Teto solar. Pena que tá fechado. Pronto. Acabamos com essa fileira aqui. Inteirinha. Agora vamos para essa fileira. Pode ser. Mais Honda Civic, rapaziada. Olha como tem Honda Civic aqui. Olha isso. 5.850. Esse já tem teto solar. Tá vendo que é tudo nessa faixa de 5, esses Honda? É carro bom, né, rapaziada? Olha lá. Ainda tá faltando painel no meio. Olha lá. Esse aqui é o Honda Civic. Do lado a gente tem um Kia Soul. Um Kia Soul. Passar um pano aqui. Roda de liga leve. 4.850. Ele está bem bonito de lata, tá? Bem bonito mesmo de lata. Vamos ver. O cara colocou uma capa do Grinch aqui. Mas, ó. Não tá feio. Os bancos. Ele tem teto solar. É um carro automático. Ele tem vidro elétrico, ar-condicionado. Ó. Tá vendo? E bacana. Aqui a gente tem o Honda Civic que foi vendido por 4.250. Igual tá ali no vidro. Desculpa o vento, rapaziada. Desculpa mesmo, tá? Esse aqui é um Mazda por... Esse aqui é um Mazda por 6.850 dólares. Que modelo diferente do Mazda é esse daqui? Esse aqui é um Mazda 6. Um vinho mais puxado pra preto. Bem, aqui a gente consegue ver o estofado que é bem bonito. Meio que desenhado em um linho bem bonito. Os detalhes aqui, ó. Bem elegantes, na minha opinião. É automático também. Vida elétrico, completo. Né? Como vocês podem ver. Eu não gosto muito desse carro. Mas, pra quem gosta, show. E aqui, a gente tem um sendo vendido por 3.650 dólares. Tá parecendo um Elantra. Hyundai, eu acho. Deixa eu ver. É isso mesmo. Hyundai Sonata, velho. Olha os que dos antiguinhos. V6. Um Sonatinho antiguinho, mano. Podinho de ligar leve também. Olha isso. Ó. Tá vendo só? Aqui é o câmbio automático. Aqui tem uma tela bonitinha. Volantezinho e tal. Sonatinha. Sonatinha, rapaz. Aqui, ó. Vida na frente, vida atrás. Detalhezinho em madeira. Tá bonitinho. Esse aqui tá sendo vendido por 1.650 dólares. Como vocês podem ver aqui, tá parecendo um Golf. Ó. 1.650. Aparentemente é um Golf. Não tá quebrado o vidro de trás, tá? Tem que arrumar. É um GTI, cara. Mano, é um Golf GTI. Duas portas. Ah, tá fechado. Por causa do vidro, eu acho. Pra não machucar, sei lá. Mas mesmo assim, mano. Esse aqui vai pro Instagram. Se você não segue no Instagram. Corra no Instagram. Pra você ficar por dentro de tudo. Senão vai ficar por fora. Tá? Olha. Bonitinho pra caramba. Um Golf GTI sendo vendido por esse preço. E automático ainda, ó. Completo. Completasso. Tá ligado? Olha aí. Mano, que coisa lindinha. Aqui a gente tem o New Beetle. 2.250. Esse aqui é um Fusca novo, né? Deve estar fechado também. Porque ele tá tão bonitinho. Olha que rodinha. Diferente. Esse aqui é um carro que não tem muita saída. Apesar de ele ser conversível. Olha que legal. Ele é conversível. E tá bem bonito de lata, tá? Tá aberto, sim. Bancada em couro. Um carro automático. Completo. Como vocês podem ver aqui. Ele tem um painel. Bonitão. Ele tem... É um carro muito confortável. Vamos dizer. Aqui é o novo Fusca, né? New Beetlezinho. Que a gente chama de New Beetle. A gente troca o T pelo R. Mas, ó. Conversível. Dilata, cara. Ele tá uma teteia, tá? Dilata. Ele tá a coisa mais linda. Esse aqui já foi vendido. Foi um Ford ou o quê? Esse aqui é um Ford. Mas foi vendido. Não importa pra nós. Ó, tá. Plaquinho de sold. Esse daqui é uma BMW. Que tá bem bonita, por sinal. Essa Bima tá bem louca. 7.450 dólares. X-Drive. Uma corzinha, uma azul calcinha. Top. Rodinha original da Bima. Essa aqui é uma... 323i. Tá bem bonita ela. Olha por dentro. Pancada em couro. Completa. Vocês podem ver. Tem tudo. Tem ar-condicionado. Ó. Detalhado em madeira. Aqui atrás tá bonita. Aqui tá de solar. Ó. Mas esse carro tem que tá bem bom pra pagar esse preço aí, viu, rapaziada? Aqui, na verdade, compensa você comprar uns carros bem baratinhos, tipo aquele Golf ali, ó. Pra você dar uma mexida nele. 1.600 e pouco, mano. Outro Honda Civic aí. Honda Accord, parece. Por 4.950. Olha aí. Esse mesmo. É um Accord. Aí, ó. Bancada em couro. Completo. Automático. Ar-condicionado. Olha aí, ó. Aqui a gente tem outro aqui do lado aqui. O cara tá fazendo test drive no carro ali, ó. Olha lá. Pegaram pra dar uma volta. Você pode dar uma volta no carro, tá? Ó. 3.850 é esse aqui. Tá parecendo outro Sonata. Deixa eu ver se é Sonata mesmo. Tá. É um Elantra. Vamos ver. Ah, tá bem bonitinho por dentro o Elantra, tá? Completo também. Pô, Rodrigão. Os caras só andam com o carro completo, sim, mano. Americano gosta de conforto, tá ligado? Não gosta de carro manual. Os caras dirigem muito. Aqui todo mundo tem carro. Então a gente precisa dirigir bastante tempo. E o carro manual, ele cansa demais. Vamos ver. Esse aqui tá 5 mil. Ah, o Cyan. Tá vendo, ó? Cyan. Esse carro aqui, ó. 5.650. Mano, esse aqui tem... É, comprou, você vai morrer com ele. Não tem saída nenhuma. Nem pra você praticamente doar. Eu acho difícil os caras até aceitar a doação desse carro aqui. Não sei como que ele tá aqui. XD, ó. Mano, é um carro sem comércio nenhum, cara. Ainda tá fechado ainda. Aqui é outro acorde por 4.250. Olha lá. Acorde ou Civic? Eu sempre confundo, cara. Tudo igual. Ó, tem um laranjinha ali, ó. Um Civic. Ó. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Esse daqui é um Subaru. Tá sendo vendido por 3.950. Tô aprendendo a ver as marcas do carro só de olhar, rapaziada. Só de olhar, ó. Um Forrest. Tá vendo? 4x4. Quem é do Need for Speed aí? Quem é das antigas do videogame? E esse aqui tem um teto solar panorâmico. Olha isso. Grande. Automático. Completo. Vidro elétrico. Ar. Ó. Tem muito desse carro aqui nesse lugar. Vamos ver aqui. Esse aqui tá sendo vendido por 3. Tá com o capo zoado. Outro Subaru também. 450 ou Subaru. Fala conforme você quiser. Aqui nesse canal não tem frescura não, mano. Ó. Deixa eu ver por dentro. É. Esse aqui tá mais zoadinho por dentro, mas... Higienização, né rapaz? Automático completo também, ó. Vida elétrica, tudo. Esse aqui é um Subaru o quê? Mareza? Mareza? Empresa? Empresa? Eu mostrei pra você de monte isso aqui. Quero passar por trás aqui e mostrar pra você esse Outback também. Ó. Da Subaru também. Esse tá bem bonito, tá? De lata pelo menos. Sendo vendido por quanto? 3,250. 3,250. Ó. Esse tá bem bonito, cara. Deixa eu ver. Ó. Tá bem bonito o banco de couro. Detalhado aqui, ó. Tá vendo? Que bonito. Ó. Bem legalzinho. Madeira. Mano. 2,850. 2,850. Uma Mercedes, cara. Bancada em couro. Olha como isso é barato. Rodinha da Mercedes. Liga leve. Ela é tipo uma... Aquela... Porsche Panameira, né? E 350. 4x4. Olha isso. Que linda, cara. Olha que linda por dentro. Olha isso aqui. Olha isso. Bancada em couro. Mercedes é Mercedes, né, cara? Olha o tamanho desse carro. Teto solar. Ventilado. Olha os detalhes dessa Mercedes, gente. Oncinha. Olha isso, cara. Cara, que Mercedes linda, mano. Automática. Completa. Olha o detalhado. Já vem com um baita de um painelzão na frente. Um carro antigo desse, cara. Regulagem dos bancos. Tudo é automático. Olha isso, cara. Regula o banco aqui, ó. Ó. Olha lá. Ó. Que louco, cara. Que barato, cara. Muito barato. Bem, aqui a gente tem mais três carros. Um por 4.950. Que esse aqui tá parecendo um... Deixa eu ver pra não falar besteira. Matrix. Não. É isso mesmo. Isso aqui é um Matrix Toyota. Ó. Nunca vi esse carro na minha vida. Nunca. Olha que diferente. Hum. O banco tá até bonito, cara. Automático também. Completo. Vidro elétrico. Tudo, 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 tudo. Olha que painelzinho diferente. Diferentaço. Gostei. Aqui nós temos um... Um quê? Qual que é o nome desse carro aqui que tá sendo vendido por 7.250? Qual que é esse carro aqui, gente? Volvo. Esse aqui é um V60 T5 4x4. Ó. Aí tem detalhes aqui. Olha, eu gostei, tá? Gostei. O cheiroso, cara. Ó. Bonito. Nossa, que chiqueza esse voo. Que chiqueza, meu parça. Ó a rodinha que chique. Gostei. Não achei ruim, não. E esse aqui é um sendo vendido por 3.650. Que é um... Cadê, ó? Um Passat? Não. Gieta. 2.5. Vamos ver. Ó. Bancada em couro. Ó. Esse aqui é manual. Mas tem vídeo elétrico tudo, ó. Uau. Esse foi o... A terceira parte do vídeo. Tem o aldão ali pra mostrar pra vocês também, ó. Ó. Vou mostrar esse aldão. Vai. Fechar com chave de ouro pra vocês. Meu, olha isso aqui. Esse alde, cara. Olha isso, mano. 4.950 dólares. Que alde mais lindo esse, cara. Bancada em couro. Teto solar. Esse aqui... Que carro que é esse aqui, Alde aqui? É um A6 3.2, feio. Pega a visão desse carro, mano. Tá louco. Olha isso. Bancada em couro. Teto solar. Uma Alde espaga isso, cara. Ó. Dá buzz ainda, ó. Olha isso, cara. Olha que riqueza. Olha o painel desse carro. Alde, cara. Eu sou apaixonado por Alde, tá? Gosto demais. Lindo, 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 lindo. Ó. Tetão solar. Continuamos aqui gravando mais vídeos pra vocês. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui, você não pode deixar de se inscrever no canal, que é de graça. O teu like, o teu comentário. Qual carro que você quer ver que eu mostro pra vocês aqui. Tem vários ainda pra mostrar. Deixa aí no comentário. Quem sabe a gente consegue achar o carro que você quer. Então é isso. O Instagram, galera, de onde você. Fim com Deus. Até o próximo vídeo de um vocês. Fui.